Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Os bancários estão há quase uma semana em greve. Eles querem reajuste salarial de 17%, mas até agora nenhum acordo foi feito. Das 94 agências aqui da capital, 72 pararam as atividades. Dona Esmerina veio em uma agência do centro tentar resolver um problema com a biometria, mas não conseguiu por causa da greve. Está faltando a minha biometria, aí eu não posso resolver, né? E para os clientes está difícil até para sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. Está prejudicando a gente, porque olha aí, ainda não tirei meu dinheiro, eu recebo dia 7, aí como é que eu posso para me tirar? É que os caras não querem trabalhar, né? E fica complicado para a população aí. A gente precisa fazer negócios e não pode. No caixa eletrônico, no caixa eletrônico. E as vezes o caixa eletrônico nem funciona? Não funciona, como agora aí dentro, tem três caixas só, eletrônico. A greve começou no dia 6 deste mês. Antes eram 1.200 bancários que estavam em greve. Agora esse número subiu para 1.600 só em Manaus. E o que nós temos deixado e temos orientado? Que hoje realmente o autoatendimento. Tem sempre o gerente atualizando as questões de abastecimento, prestando as informações, como procurar algum alternativo. Internet, problema de senha, problema de cartão, essas coisas todas. Mas aquele cliente que precisa de um atendimento personalizado, hoje está pagando a conta no lugar do patrão, infelizmente. Na última sexta-feira, a Federação Brasileira dos Bancos fez uma proposta de 7% no reajuste salarial. Mas os bancários recusaram. Anteriormente era 6,5%, aumentaram para 7%. E tinha um abono que era de 3 mil, passaram para 3.300. Mas isso descontentou ainda a categoria, porque nós entendemos que tem no mínimo que repõe a inflação. Nara veio na Cidade Nova para tentar pagar um boleto. Eu vim fazer pagamento dos boletos, só que não estava funcionando e eu não consegui pagar no caixa eletrônico. A alternativa de muita gente tem sido mesmo as loterias, que ficam assim, lotadas. Seu Raimundo não conseguiu pagar um boleto no banco, que já venceu, agora ele vai pagar 50 reais de juros. Pagar com juros ainda, né? Tem que se ver sempre a gente, né? Uma nova reunião vai acontecer amanhã em São Paulo com a Federação Brasileira dos Bancos para uma negociação. A expectativa é que um acordo seja feito. Mas enquanto isso, a greve segue por tempo indeterminado. 30 municípios do interior vão receber água potável por meio do programa Água para Todos, do governo do estado. 12 mil famílias vão ser beneficiadas. 40 milhões de reais vão ser investidos. Esse dinheiro veio do Ministério da Integração Nacional. As cidades beneficiadas são aquelas que não têm acesso à água potável. E em Presidente Figueiredo, mesários participaram de um treinamento na zona rural do município. O TRF foi até a comunidade do Canoas, no quilômetro 139 da BR174, fazer os treinamentos de mesários para quem vai trabalhar na zona rural no dia da votação. Aqui, as duas etapas dos treinamentos foram ministradas numa manhã inteira nesta escola municipal que fica na sede da comunidade. Essa parte teórica é para todos os mesários, os presidentes, os mesários e secretários. E ela envolve mais a parte teórica, a parte de procedimentos, a parte geral da resolução de atos preparatórios. Depois de receber os treinamentos teóricos, os presidentes de mesa foram aprender a manusear a urna eletrônica. Atentos, ninguém perdia uma só explicação. A Daniela aprovou a iniciativa do TRE ir até a comunidade ministrar os treinamentos. Eu achei bom, que facilita para nós que moramos aqui, a questão de transporte. Poucas inovações, então eu creio que dá para se adaptar, o tempo dá o suficiente para se adaptar, senão vai ter problema não. Além da sede do município, o presidente Figueiredo tem mais quatro locais de votação distribuídos na zona rural, sendo três na BR174 e um na Vila de Balbina, que também é considerado como área rural. Além deste local de votação, os treinamentos continuam em mais duas comunidades e no distrito de Balbina, ainda esta semana. 83 urnas foram disponibilizadas para o presidente Figueiredo. Começou hoje na capital a campanha de vacinação antirrábica. Cães e gatos devem ser imunizados. Seu William aproveitou logo o primeiro dia. Eu achei importante trazer ela, né? Porque sabe que é caro a consulta, outras vacinas. A vacinação de cães e gatos na capital começou hoje e vai até o dia 26 de outubro. A meta é vacinar mais de 200 mil animais. 220 pessoas estão envolvidas na campanha. Esta é a 37ª campanha de vacinação antirrábica animal que a prefeitura de Manaus faz. Uma campanha que tem se mostrado um sucesso desde os anos em que tínhamos raiva humana em Manaus de forma epidêmica e esse trabalho garante exatamente que esse cenário não retorne. Os cães e gatos podem ser vacinados também nos distritos de saúde. Na Zona Leste, esse posto no Instituto Federal de Educação funciona a partir das 8 da manhã. Mas é de casa a casa, gratuita. As pessoas estarão identificadas com o crachá, com o fardamento para que também tenham segurança na abordagem das famílias. A vacina é gratuita. Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 3625-2655. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL